Boas malta, sejam bem vindos a mais um vídeo para aqui e para o canal Somba Qualquer. Malta, eu vou comprar um carro desta vez, que é um carro que é de Fast & Furious. Não sei qual é que é, mas é um carro laranja, que aqui no jogo chama-se Dinka Jester Classic. O André também está aqui, ao pé de mim. Malta, antes... Só votem o like, a subscrição, a sério, comentem tudo. Exatamente, malta. O André sabe, o André sabe. Zé, onde é que está o carro? Eu compro o peijão e não sou careca, como todos vocês que não se inscreveram. Malta, eu vou comprar aqui, tem aqui o Dinka Jester Classic. Ok, o Jester Classic, mas isto é em português. Pronto, o carro que tem aqui, as estatísticas do veículo são boas, por isso eu vou levá-lo para a garagem executiva. Malta, entretanto, o que é que eu fiz? Eu vendi o boia-carros que tinha, mas eu vou comprá-los mais tarde. Mas, porque é que eu os vendi? Eu comprei a Oppressor MQ2. Se vocês virem aqui, eu tenho aqui a Oppressor MQ2. Se vocês quiserem que eu estou na Oppressor MQ2, vou ter de comprar várias coisas, não é? Mas se vocês quiserem que eu faça isso, vocês, escrevam aí nos comentários. Deixa eu ver onde é que ela vai aparecer. Tinha de aparecer do outro lado. André, o mecânico é boé deficiente, mas o gajo expõe-me do outro lado, mano. Calma, olha, vou comprar o Jugular. Já, malta, o André vai comprar o Jugular, o Oslo de Jugular. Olha, um milhão e quinto. Zez, vejam aí, eu gosto da Oppressor, ela não deve ter muita proteção, mas eu curto ela. Ela é fixa. Ah, querido! Está feito! Zez, isto aqui é boé top, olhem aí. Anda boé rápido. Ainda tenho 95 mil. Um nitro. A única cena má dela é que temos de parar para reabastar o nitro. Pronto, depois tem... Ative a fumaça. Eu e o André já estivemos a testar, que é para os mísseis que estão lá guiados não irem ter connosco. Pronto, mas ela até é fixe. Ela só tem um tratador, é isso? Eu preciso comprar um NetClub e isso tudo. Para ter... Já compraste o Jugular? Já, já. Para ter o... A coisa. Eu ainda tenho 93 mil euros. Ok, eu vou retornar a minha Oppressor à garagem. Tô aqui à espera que... É, 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 é! Não te tivesse ido. Não, não sabia que ias entrar aí. Tô aqui à espera que o meu Dinka Jester Classic entre. Já, e depois eu também vou chamar o Jugular, vamos ver. Acho que ainda não deu, ainda não dá porque eu não recebi a impressão do que chegou, não é? O que você precisa, boss? Algumas ruas? Eu posso lhe trazer. Agora eu vou até para chegar, Zé. É, é bem irritante. Deixa eu ver aqui. Depois disso está para... Ah, eu vou... Sabes o que é que vou fazer? Vou chamar o Mobile Operation Center. E, às vezes, por favor, enquanto isso está aí... Nós compramos os dois o Mobile Operation Center, Zé. Está em... Está em promoção. Eu ainda... Olha, olha. Espera aí, André. Eu vou chamar já o carro, que ele já... Já... Já chegou. Espera aí. Estou na hora. O que você quiser? Está em promoção. Ah, o Jester Classic. Eu vou chegar lá, assim que eu posso. Espera aí. O André vai lá e eu vou tornar aqui uma dinca Jester Classic. Oh, eu recebi o Jogular. Recebi o Jogular. Recebi o Jogular. Recebi o Jogular. Olha aí, André. Olha aqui, André. Olha aqui, André. Olha aqui, André. Olha aqui, André. Confirma-me em seu veículo de storage. Está bem. Está bem. Oh meu Deus, este tinha de chegar. Já deve ter de pegar. Vou aumentar aqui a velocidade também. Ah, faz o que eu estou a dizer. Agora vou aqui ver isto. Depois vou colocar para o outro. A blindagem vamos pôr 60%. Não conseguimos pôr mais. Freios vamos pôr aqui estes freios expetivos para choques. Brakes não. Bumpers não ainda. Ok. Entro, pôr no máximo. Exalve-se. Isto aqui fica muito feio. Vejo coisas importantes. Turbo, ainda não pode transmissão. Posso pôr uma melhor. Andrei. Isto assim ficou bem bonito. Spoiler. Aí este spoiler é gostoso. Espera aí. Ok, ou seja, já cheguei. Ah, mas eu tinha de ser da líder chamada Condra. Portanto, ele estava todo em ser esmado e isso. Bah, eu vou comprar isto aqui. Ai, não é carbono. Ok, pronto. Está top, está top. Chassis. Vamos aqui ver. Vamos pôr cor primária. Motor. Ok, já. Escapamento. Croma 2. Croma 2. Capas. Para lamas. Para fusados. Não, eu prefiro este aqui. Espera aí, não. Ela sim está fixe, mas... Bah, vamos comprar isto aqui. Luzes faróis. Malta, eu vou deixar este carro assim laranja. Porque... Para ficar mais de velocidade furiosa. Estampa. Ah, a estampa que eu vou pôr hoje. É qual? É esta aqui. Sei que ela assim também fica top. Não, mas eu gosto desta assim aqui. Bora. Já dá por lá, vamos pôr. Grátis. Vamos ter cor primária. Exatamente. Metálico. Laranja claro. Não, acho que assim está top. Cor interna. Vamos pôr laranja também. Ah, então não tem laranja. Pronto, olha, então vamos deixar assim preto. Teto. Vamos ver o que é. Saias. Spoiler. Ei meu. Isto assim fica muito feio. Espera aí. Vamos pôr tipo assim spoiler alto. Ah. Ok, spoiler carbone. Ok. Suspensão. Corrida. Transmissão. Turro não posso pôr ainda. Roda. Este tipo de roda. Vamos pôr mais tipo o que? Potente. Tuning. Vamos aqui a aras originais. Não. Quero pôr uma potente. Deixa eu ver aqui potente. Isto aqui é fixe. Cor de roda. Vamos pôr um laranjinha. Se calhar. Laranja. Pneus. Pneus. Pneus personalizados. Melhoria de pneus. Pneus à prova de bala. Fumaça de pneus. Vamos pôr uma fumaça laranja. As janelas vamos pôr assim aqui. Ok. Pronto. Vamos agora ver como é que este carro está. Onde é interessante. Deve estar ainda aí a tener o seu. Está muito gostosinho. Este carro está muito bom. Está muito gostoso. Acelera. Acelera bem. Está fixe. É uma velocidade furiosa este carro. Malta olhem. Espero que tenham gostado deste vídeo mais tarde. Ai Jesus. Ai meu Deus. Mais tarde eu vou vos mostrar. Nós vamos chegar a fazer o golpe pelo casino. Ou assim outra coisa. Está bem. Eu sou um boi qualquer. Nós vemos-nos para a próxima.